Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, eu tenho encomenda para amanhã, sábado, certo? Vai ser para entrega. E aí agora são quase duas horas da tarde, vou começar a produzir e vamos lá. Deixa eu falar para vocês o que a gente tem para amanhã, ó. Eu vou ter um bolo de 15 centímetros, massa branca, recheio de brigadeiro, aliás, bem casado, cobertura de chantininho. Aí eu vou mostrar para vocês hoje a produção, né? A gente fazendo a massa, prensando, fazendo os recheios também, enfim. E aí eu vou produzir hoje porque a gente precisa prensar os bolos de aniversário sempre um dia antes, é bem importante. Pode prensar no mesmo dia, até pode, mas o bom é a gente sempre fazer um dia antes, quando é encomenda sem antecedência, eu prefiro, tá? Então bora simbora começar a produção por aqui, porque hoje tá bem tranquilo por aqui também. Gente, vamos lá, eu vou começar aqui pela massa, porque enquanto a massa do bolo estiver no forno, assando, a gente já aproveita e já faz o recheio, certo? Lembrando que eu já tenho o e-book disponível aqui para quem quiser adquirir, tá? Para aprender massas e recheios de bolos de aniversário, mas eu também tenho o e-book de caseirinhos, bolos, né? Que são aqueles bolos mais simples e cobertura também, num preço bem acessível para vocês, valor menor do que uma pizza, então vale muito a pena vocês comprarem, porque tem a receita lá para vocês, todo o passo a passo, questão de validade, sugestão de fatias, embalagem, enfim, gente, o e-book é bem completinho, bem organizadinho. Quem comprou, adorou e também tá colocando em prática, então quem quiser adquirir, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá? Ó, aqui eu vou fazer uma massinha para uma forma de 15 por 10, o que que acontece? Eu tenho massas, né, para cada tamanho de forma, com isso, gente, o que que acontece? Por exemplo, hoje eu só tenho uma encomenda para amanhã, então não tem necessidade de eu fazer uma massa que rende, sei lá, 3, 4 formas, sendo que eu só vou precisar de uma massa só, então por isso que é interessante você ter uma quantidade de massa para uma forma, para cada tamanho de forma, porque quando você tiver as encomendas, você vai saber exatamente a quantidade que você vai utilizar, certo? Então aqui, ó, é por isso que eu uso a quantidade de ingredientes, de massa, para cada tamanho de forma, porque assim eu não tenho necessidade de fazer uma massa tão grande e deixar o restante ali à toa, porque eu não vou usar, né, só vou precisar de uma, entende? Então por isso que eu tenho essas coisas separadinhas, quem quiser conhecer o nosso e-book, o link está aí na descrição, ó, vou levar para bater aqui ovos, açúcar e margarina e já volto para a gente poder finalizar essa massa. Bom, a massinha é finalizada por aqui, agora eu vou somente, gente, adicionar a farinha de trigo, eu já dei uma untada assim porque eu estou sem desmoldante, tá? E sem o papel manteiga, então por isso que eu untei daquela forma tradicional. Aí eu já aproveitei que estava untando a forma com a farinha e já coloquei uma quantidade boa para poder colocar aí também o restante da massa, tá? Agora a finalização é somente a farinha, leite, o fermento, já levo para assar e aí eu vou voltar para a gente produzir o recheio, que como a gente tem comendo para o outro dia, a gente precisa fazer tudo um dia antes para prensar ainda hoje, enfim, vou mostrar para vocês aí, tá? Quem quiser adquirir os e-books, né, de massas e recheios para bolo de aniversário, já tem um link aqui embaixo para vocês, então adquiram para que vocês possam ter conhecimento de todas as massas da manteigada que eu trabalho aqui, tá bom? Pronto, massinha no forno, assando, enquanto a massa do bolo está assando, a gente já adianta o recheio. Esse recheio aqui, gente, no meu cardápio, que é o recheio casadinho, é o único que vai dois sabores diferentes, tá? Todos os meus bolos aqui, eles são com duas camadas de recheio, mas se o cliente, por exemplo, escolher beijinho, é as duas camadas de beijinho, somente esse casadinho, que é uma camada de leitinho e a outra camada de brigadeiro tradicional. Por enquanto, eu estou trabalhando dessa forma, tá? Com apenas um sabor de recheio, mas eu estou tentando adaptar aí, porque eu estou vendo que alguns clientes, às vezes, pedem algumas coisas referente à questão do recheio, então tem cliente que pede recheio de maracujá com chocolate, né, morango com chocolate, e aí acaba que eu vou tentar, né, trazer esses sabores, assim, mais diversificados, digamos assim. São sabores que já tem no meu cardápio, tá? Brigadeiro, maracujá, já tem no meu cardápio, porém, não dois sabores num bolo só, né, num único bolo, tá? Mas depois eu vou estar adaptando aí. Ó, aqui na panela eu coloquei já o leite condensado, o leite ninho, né, mexi pra poder ficar um recheio bem, é, como é que eu falo pra vocês? Bem molinho, e agora eu acrescento o creme culinário, vou levar pro fogo em ponto de recheio, e depois que eu fizer esse, eu vou fazer o de chocolate, né, porque a gente vai, é, fazer dois sabores, tá? E a gente adianta essa parte, querendo ou não, porque aí depois eu volto pra gente poder fazer a prensagem do nosso bolo, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Gente, ó, o bolo já saiu, deixei aqui em casa esfriando dentro do micro-ondas, né, pra fechadinho, tá aqui esfriando, os recheios também tá aqui, ó, de brigadeiro e beijinho, ou de leite ninho, daqui a pouco eu prenso quando ele estiver frio, e aí nesse meio tempo que o bolo tava esfriando aqui em casa, mas aproveitei que meu namorado foi pra o comércio e fui mais ele, né, e aí eu comprei, é, chocolate em pó, comprei dessa marca aqui, gente, da outra vez eu já usei dele, gostei também bastante, esse daqui, de um quilo, eu paguei 23 reais, tava um preço legal também, então comprei dois pacotes, comprei também dois chantilly, aí lá, ó, nessa loja deu 95 e 80, esses quatro itens aqui, e aí eu passei na outra loja e comprei uma velinha pro aniversário de Nicolas, que tá chegando, ele vai chegar um dia antes do aniversário dele, então já tô comprando algumas coisinhas pra ir adiantando, comprei também corantes azul e laranja pra deixar em casa, aí peguei cakeboards, ó, aqui eu peguei cakeboard de 20, peguei um de 26 e peguei, é, peguei dois de 26 e um de 28 centímetros, tá? Ó, gente, o cakeboard aqui, o valor que sai, ó, 7,25, 7,45, esse outro aqui, ó, e esse menor sai a 7,25 também, só o de 20 que sai a 5 reais, ó, o de 20 sai a 5, o de 26 sai a 7,25 e de 28 sai a 7,45, mas depois eu vou me organizar pra comprar esse cakeboard na Shopee, que eu acho que vai ser muito melhor, né? Pronto, esse daqui na loja foi essas coisas que eu comprei, aí lá deu 37,45 e aí meu namorado passou na loja e comprou o quê? Um faqueiro para minha casa, gente, que coisa, hein? Aí comprou um faqueiro para mim, esse daqui vem em 25 peças, aí eu tava precisando de uma garrafinha também, ele comprou, e comprou duas cakeiras pra cá, ó, por quê? Porque eu tenho umas plantinhas aqui na frente, só que eu coloquei elas no baldinho, tá vendo? Aí esse menorzinho aqui, eu vou colocar essa outra, que é uma florzinha, e nesse maior eu vou colocar essa daqui, ó, pra tirar esse de balde, pra não ficar tão feio, sabe? Porque ali na frente, ó, tem aquela outra, aquela lá é o mesmo estilo dessa daqui, ela cresce bastante, aí tem aquela ali, e aqui na frente tem esse outro pezinho de coqueiro, mas aí eu quis pegar essas duas cakeirinhas pra gente trocar essas plantinhas e colocar aqui, fica mais organizado, né, gente? Gente, a casa está o quê? Organizada, a casa está sem zoada, por um, alguns vídeos vocês vão ficar sem zoado de Nico, ah, eu já tô morrendo de saudade, gente, morrendo de saudade, sem ter noção, é muito estranho, né? Como eu tava falando com vocês, eu tô achando muito estranho, gente, sem Nicolas aqui, sabe? Porque, sei lá, tá um silêncio muito grande, de, é, não sei, eu só sei que eu tô muito brocrochou, sabe? Esses dias, não vou mentir pra vocês, não. Mas é a vida, né, gente? Nem tudo é como a gente quer, ah, e aí, Nick vai vir pra cá um dia antes do aniversário dele, na verdade, ele completa ano dia 12 de agosto, mas ele só vai vir pra cá dia 16, por conta que eu vou fazer o aniversário dele no sábado, né, então, dia 17, cai no sábado, aí eu preferi deixar pro dia 17, porque dia 12 ele vai passar com o pai dele lá, e também cai numa segunda-feira, então eu não ia fazer o aniversário dele numa segunda, né? Mas é isso, vou guardar essas coisas aqui, vou lavar meu faqueiro, muito chique, ganhei de presente, e vou, depois eu volto pra gente poder prensar o bolo, tá? Quando a massa estiver fria, recheio frio também, aí eu volto pra gente poder fazer a prensagem do bolo hoje, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar também a decoração pra vocês, enfim, a gente só decora amanhã, ele é pra entrega, vai ser umas 5 horas da tarde, é aqui pertinho, então, meu namorado entrega, e aí vocês vão ver que eu vou colocar ele na caixa, eu vou mostrar pra vocês a caixa, depois eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, quem quiser comprar as caixas, gente, eu vou mostrar pra vocês a qualidade das caixas, incrível, incrível, e cabe certinho o diâmetro dos cakeboards que eu vou passar pra vocês também, mas amanhã eu filmo isso, tá? Hoje eu vou filmar somente a prensagem, e amanhã eu venho com a decoração, coloco na caixa pra vocês verem como é que vão ficar, na altura, é até bom que eu testo também, vai ser o primeiro bolo que vai sair com caixa, né? Pra gente testar e ver a questão de altura, como é que fica com o topo, a questão do transporte também, enfim, mas eu acho que vai ajudar bastante a caixa, é isso. Vou guardar as coisas aqui, mais tarde eu volto pra gente poder fazer a prensagem do nosso bolo. Bom, gente, vamos lá agora fazer a prensagem do nosso bolo, já coloquei aqui dois sacos, tá? Já abri o saquinho aqui, vamos começar a prensagem, ó. Vou começar com a primeira, o primeiro disco de massa, vou pegar aqui minha balança, vou zerar, porque eu peso a quantidade de calda pra gente manter um padrão aí, e querendo ou não, né, a gente não molha o bolo demais nem o bolo de menos, a gente molha o bolo na medida. Essas quantidades aqui que eu uso, tanto de recheio, de massa crua, de calda, tudo isso tem no bônus, se vocês comprar os dois e-book, que é o e-book de recheios e massas para bolo de aniversário, vocês levam, né, o bônus, que vai te dar toda a orientação sobre a sugestão de fatias, quanto pesa e média cada bolo, vai também te dar a questão da quantidade da calda, receita, validade da calda, tudo isso pra gente que tá começando, gente, é um norte, né, uma coisa maravilhosa, porque querendo ou não, a gente não sabe, né, ai, quanto é que eu uso de recheio, quanto é que eu posso usar de calda, então tudo isso vocês têm lá no e-book bônus, tá certo? Vocês têm pra todos os tamanhos de bolo, as quatro formas que eu tenho aqui no meu cardápio, vocês têm a receita, quantidade de recheio também, quantidade de calda, enfim, gente, tá tudo bem especificadinho lá, quem já comprou já colocou em prática, sempre me mandam foto, eu acho lindo olhar o trabalho de vocês, ó, vamos lá, mais uma massinha, aqui, ó, sempre que eu unto a massa com margarina e farinha, gente, ela fica assim, ó, ou desmoldante, tá, mas quando eu unto, coloco só o papel plástico, papel filme, aliás, o papel manteiga embaixo, eu sinto que ela desfarela muito na lateral, mas quando eu coloco ela ou com margarina, né, aquela forma tradicional antiga, ou então com o desmoldante, ela não fica assim, não, tá? Mas, enfim, isso não vai interferir, assim, em questão, não, porque depois a gente vai cobrir o bolo, não tem nada do tipo, não. Agora aqui, ó, vou nem pesar mais, porque a quantidade que a gente faz aqui já é suficiente, agora eu vou utilizar aqui, ó, o meu recheio de brigadeiro. Esse daqui, ó, o meu cardápio é o único recheio que vai dois sabores, tá? Eu tô pensando aí em adaptar, tô vendo se eu consigo colocar dois sabores pra, de bolo pros clientes, porque eu tô vendo nesse tempo aí os sabores que o pessoal mais me pede, por exemplo, eu tô pensando em colocar o sabor maracujá com brigadeiro, que é um sabor que o pessoal sempre falava, ah, não pode escolher maracujá e brigadeiro, porque aqui, gente, eu trabalho apenas com sabor de bolo, de recheio. São duas camadas, né? Mas, eu trabalho com apenas um sabor de recheio nas duas camadas, então se o cliente escolher brigadeiro, é todo brigadeiro. Se o cliente escolher beijinho, é todo beijinho. Só esse sabor aqui, o casadinho, que ele vai, o leite ninho e o brigadeiro tradicional, tá? Mas eu tô pensando aí em mudar, por quê? Porque tudo é um teste, gente, no nosso cardápio. Tudo é um teste, a gente vai vendo como é que vai fazendo as coisas, vai testando, enfim. Ó, umedeci aqui meu último disco de massa e agora eu vou virar, vou deixar meu bolito na geladeira, ó, tá vendo, gente? Com a quantidade certinha de recheio de massa, a gente tem essa altura aqui, ó, às vezes fica até um dedinho a mais, tá vendo que é a forma? Então esse nosso bolo vai ficar com o quê? Uns 11 centímetros, aí quando a gente decora, ah, vai ficar aí com uns 12 centímetros, 13, tá? A altura do nosso bolo. Eu vou passar mais um plástico filme aqui pra deixar ele cobertinho e só amanhã que eu volto pra gente poder fazer a decoração desse bolo, tá bom? Gente, agora são 4 e meia da tarde, vou começar a decoração aqui do bolo. Essa decoração é bem rapidinha, vai ser pra entrega, eu vou mostrar pra vocês também onde é que ele vai embalado, tá? Que são as caixas que chegaram, que eu comprei lá na Shopee, pra poder a gente fazer as entregas dos bolos a partir de agora, né? Então, ó, meu bolo aqui a gente prensou ontem, vou tirar ele aqui da forma. Eu sempre gosto, gente, de prensar na forma, tá? Mas claro que você pode prensar no próprio acetato, não tem problema. A questão aqui da forma eu acho muito melhor pra mim, porque eu não tenho gasto, né, com questão de acetato, mas aí cada um trabalha da forma que acha melhor, tá, gente? A gente vai se adaptando aí o nosso trabalho, certo? Ó, nosso bolo tá aqui, o cakeboard que eu tô usando é um cakeboard de 26 centímetros, certo? Agora vamos lá, ó, tem meu chantininho hidratado aqui, vou começar colocando o chantininho na lateralzinha do meu bolo. Esse chantininho aqui, quem quiser aprender a receita, ponto do chantininho, a questão também da coloração, umas dicas, né? Porque às vezes quando a gente tá iniciando, a gente não entende nada disso daí, então tem lá, tem aqui no canal pra vocês, é só pesquisar aí, pâmela, bolo, chantininho, que vocês vão achar, tá? Receita, tudo certinho, ok? Ó, aí o que que a gente faz? Pra facilitar a quina, gente, é sempre bom você colocar até em cima, tá, ó? Passa o chantininho da borda do bolo, porque aí facilita na hora de você fazer as quinas, mais, certo? Então, você sobe até em cima, tá bom? Pelo menos um dedinho acima do bolo. Aqui em cima eu vou colocar mais um pouco e vamos lá começar a alisar o nosso bolinho. Eu sempre gosto de começar aqui pra parte de cima, porque aí eu dou uma leve nivelada, né? Ó, vem com essa espátula mesmo, aquelas espátulas simples que a gente utiliza pra cortar a bolo, né? Fatia. Ó, pronto. Daqui a pouco eu dou mais uma alisar, certo? Agora vamos aqui na lateral. Esse bolo, ele vai ser todo branco, é uma decoração bem simples aí, ela fica bem bonita e pra quem é iniciante, que é ótimo, porque você pode começar com o que você tem aí. Até com a própria colher você consegue fazer essa decoração. Tá, gente? É uma decoração bem simples, rápida de ser feita. Ó, tá vendo aí? Alisei meu chantininho na lateral e agora com a espátula eu vou tirar o excesso daqui de cima. Quando a gente tira o excesso das quinas, a gente já vai alisando também pra frente do bolo, ó. Tá vendo? Eu pego daqui da lateral e vou puxando. Pra... Pro meio do bolo, certo? Ó, e sempre limpando a espátula no final. Porque se você deixar aqui chantininho, quando você for baixar o chantininho vai ficar aqui na lateral e não vai dar um acabamento legal. Então você sempre passa e limpa, certo? Ó, vou passar aqui mais um pouquinho só pra poder alisar essa parte aqui. Mas aqui não tem problema que a gente dá uma disfarçada, certo? Pronto, ó. Alisando aí nosso bolo. Agora eu vou fazer o quê? Pegar esse chantininho aqui que sobrou um pouquinho e vou tingir nas cores laranja e rosa. Então eu vou tingir aqui rapidinho pra gente finalizar essa decoração. Gente, ó, vamos lá. Cores aqui estão tingidas. Aqui eu tenho o laranja e a cor rosa. Vocês podem estar usando o fundo da colher, mas aqui eu gosto de utilizar essa espátula que eu acho que ela dá um detalhe legal. Então o que é que você faz? Ó, pega um pouquinho de quantidade de chantininho. Você vai fazer esse daqui, ó. Aperta e sobe. Tá vendo? Ó, vou pegar aqui. Com a mão leve, tá, gente? Aperta e sobe. A gente vai fazer esse detalhe no bolo. O bom desse bolo é que não tem coisas que precisam ser detalhadas. Você pode colocar uma cor aqui, uma cor lá em cima, no meio. Não tem detalhes, tá, gente? Pra essa cor. Então, pra quem é iniciante, é maravilhoso vocês trabalharem com esse tipo de decoração. Porque ela é fácil, prática e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Ó, apertou, subiu. Aqui em cima do bolo vai ser a mesma coisa, ó. Como eu vou utilizar duas cores, eu vou logo primeiro utilizar a espátula com a cor rosa e depois eu vou utilizar a espátula com a cor laranja. Porque aí a gente já distribui as cores mais fáceis, tá? Ó, deixa eu ver aqui se vai precisar. Vou colocar um pouquinho aqui, só pra dar um detalhe a mais. Ó. E não tem tamanho certo, então por isso que é ótimo você trabalhar com esse tipo de decoração e enviar pro seu cliente um tema que você consiga fazer. Tá, gente? Ó. E aqui eu vou colocar só mais um. Pra dar um detalhe aqui na frente. Agora eu vou limpar a espátula e vou vir com laranja. A mesma coisa. O que que a gente vai fazer? Com laranja a gente vai colocar aqui, ó. Do lado da corzinha rosa, a gente também vai colocar, apertar e subir, ó. Vai fazer isso daqui. Se manchar, você tira da espátula, tá? Se chegar o laranja, manchar no rosa, você tira, ó. Mas é basicamente isso, gente, ó. É uma decoração fácil, prática. O bolo fica lindo. Eu amo quando tem essas decorações assim. Porque eu acho que dá todo detalhe no bolo. Ó. Vou fazer aqui. Eu vou terminar de fazer tudo aqui. E aí eu volto pra gente dar só os detalhezinhos dourados no nosso bolo, tá certo? Pronto, gente. Ó, o bolinho finalizado. Eu só coloquei alguns detalhes aqui. Essa parte aqui, ó. Eu passei só o pincel, tá? Na cor laranja e o rosa pra ficar com esse detalhe aí. Aí esse bolinho vai com esse topo aqui, ó. Que é um topo que eu sempre compro pra deixar em casa. E aí o cliente escolheu esse daqui. Happy Birthday. Na cor preta. Agora vamos lá, ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar minhas etiquetas. Que eu compro lá na Shopping. Tá? Vou colocar aqui como identificação. Aqui no cakeboard. E agora eu vou pegar a caixa. Eu vou deixar aí embaixo pra vocês, na descrição do vídeo. O link das caixas, tá, gente? Ó, eu comprei lá na Shopping. É essa caixa aqui. O material dela é maravilhoso. Deixa eu falar rápido que já tá na hora da entrega já, ó. E muito fácil de montar. Tá vendo, ó? Aqui na frente ela tem essa abertura. Que é onde a gente vai entrar com o bolo. Certo? Mas como é pra entrega e pra gente ter segurança a mais, além do... Da caixa. Eu vou passar uma fita embaixo, ó. Pegar uma fita. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Só pra dar uma segurada a mais no nosso cakeboard, tá? E agora o bolinho eu pego e coloco aqui, ó. Ele dá certinho, gente. No diâmetro da caixa, tá? Certinho. Nem vai pra um lado e nem vai pro outro, tá vendo? Então isso facilita na hora da entrega. E aí aqui agora a gente só faz isso daqui, ó. Fecha e cobre. Só que como aqui vai o topo de bolo... Deixa eu ver se dá pra colocar o topo e ir junto com a coisa, tá? Ó. A gente coloca o topo de bolo aqui no meinho. E vamos ver se dá na altura da caixa com o topo, tá, gente? Vou ver aqui agora. É, gente. Dá, dá, né? Só não pode apertar muito. Mas dá um pouquinho na altura. Fica pegando bem pouquinho na tampa. Mas o ideal aqui é mais a questão do transporte, né? Pra gente levar os bolos com mais tranquilidade. E também poder levar com mais segurança pro clínico. Aqui em cima eu vou colocar essas tagzinhas aqui, ó. Que eu também compro lá na Shopee. Quem quiser o link, pode mandar mensagem pra mim aí no... Deixar nos comentários, aliás, que eu mando pra vocês. Eu sempre mando, né? Com o meu Instagram, o nome do cliente. E coloco aqui em cima, ó. E aí, pronto. Fechou. Quando o cliente for pegar lá, ele levanta, abre. E o bolo vai tá perfeitamente top, gente. É isso. Bolo finalizado por hoje. E aí eu cobro adicional, tá, dessa caixa. Depois eu falo com vocês direitinho sobre essa questão. E eu comprei mais dois tamanhos também. Mas vocês vão ver nos próximos vlogs. Bom, gente. E assim ficou, né? Como eu mostrei pra vocês aí o encaixe do bolo na caixa, tá? A gente foi o primeiro teste de entrega de bolo de aniversário. Porque até então eu não fazia entrega. E aí, como chegaram as caixas, a gente vai começar a fazer as entregas agora. Tá bom? Então, vocês viram que com topo aí, às vezes não vai caber o topo completo, né? Dependendo do tamanho dele. Mas deu pra transportar tranquilamente. Na bag também cabeu bem tranquilamente. E é isso, gente. Entrega finalizada. Deu tudo certo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.